Olá, bem-vindos, vindas e vindes ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. Eu sou a Tati Bernardi e tenho uma voz infantilizada, chata, anasalada. E isso vai ficar muito mais evidente hoje, porque a minha convidada tem a voz mais perfeita, madura e sexy da TV brasileira. Ela é jornalista, apresentadora, podcaster, colunista. Há boatos que o Lula está desesperado para dar outra entrevista para a nossa convidada, mas ela mandou dizer que está sem agenda para o Lula. Ela trabalha em um lugar que nunca desliga e mesmo sem dormir há 20 anos, ela segue belíssima. Ela não usa TP, ela não usou TP na central das eleições, porque ela queria errar. E eu mesmo lendo agora um TP, já errei três vezes porque a diretora já está aqui brigando comigo. Ela cobre assuntos quentes quando, na verdade, ela é muito mais quente que o assunto quente. Eu a vejo todos os dias, eu a ouço todos os dias, ela me dá golpes de amor todos os dias e apenas neste caso a mídia é de fato golpista. Tá ridículo isso? Perdão. Ela é mãe do Liam, filha da Dilene e talvez um dia minha amante. Estamos tentando. Quer dizer, eu estou tentando sozinha. Ela ergue paredes, desenha bem, canta bem, tem postura retinha, diferente da minha. A diretora fica aqui no ponto falando que eu estou derretendo em cima da mesa. Ela se maquia perfeitamente e acho que sozinha, porque na pandemia, quando apresentava o jornal, era de casa e ela estava assim, belíssima e eu acho que não tinha uma maquiadora ali. Ela tem cabelo sedoso, fez parte de coberturas históricas, tanto de pandemia quanto de política, mais de política, mas falava de pandemia, porque todo mundo falou de pandemia. Sim, hoje eu estou com a comentarista de política mais aclamada do momento, a gatíssima Natuzaneri. Eu adoro, eu adoro seus perfis, eu adoro. Eu adoro você, eu estou emocionada. Estou feliz de estar aqui também. Ah, também. Olha, minha primeira pergunta é assim, eu imagino que na vida, por você ter o emprego que você tem, você não pode usar vermelho em lugar nenhum. Tem que ir pra, você tem que fazer, você tem que ir lá pra Globo News com roupa branca, azul, bege, nunca dava. Imagina na central das eleições você meter um vestidão vermelho, não dava. Não, mas só em período de eleição. Se não pode, tá liberado. Depois pode. O que eu queria te perguntar é se pelo menos dormir, você põe um pijamão vermelho só pra, eu tenho que usar vermelho em algum momento. Não, eu não, engraçado porque eu não tenho muitas peças vermelhas. Vermelho eu acho que era a minha cor, eu gosto de verde, gosto de azul, gosto de preto. Mas, nos últimos tempos, durante o período eleitoral, a gente não usa nem a cor, a gente não usa a cor de nenhum candidato, porque isso pode ser lido como algum tipo de apoio. Mas, eu tenho mudado a minha paleta de cores, tenho usado mais branco, até ganhei de presente uma calça vermelha que já usei, e como não tenho muitas eu repito bastante. Mas, assim, não tem pijão vermelho. Mas, tem uma listinha do que não pode? Não pode roupa listrada. Não, mas não pode pra parecer que tá apoiando alguém. Não pode a cor do candidato. A cor do candidato, passando o momento das eleições. Aí pode, aí não tem problema. Aí tá liberado. Durante a apuração do segundo turno, eu fiquei com a TV ligada vendo você, emocionadíssima ali, você segurou ali uma barra, imagina, você tinha acabado de perder seu pai, não foi isso? Como que foi isso? Então, eu, a gente antes do período eleitoral, na pré-campanha, melhor dizendo, quando começou mesmo o período oficial da eleição, a gente fez na Globo News uma série de entrevistas com os pré-candidatos. Os dois principais não foram, nem Lula, nem Bolsonaro. E no dia, na última entrevista, a gente fez segunda, terça e quarta. A gente fez com o Janones, com a Simone e o Ciro Gomes ia ser na quarta-feira. Eu tava me arrumando no hotel, a gente se mudou pro Rio, pro período de eleição. Tava me arrumando no hotel e minha madrasta me mandou uma mensagem por volta de... Ele tava doente? Não. Não tinha nada? Nada. Aí, 11h45, ela manda uma mensagem dizendo, seu pai quer falar com você. E eu achei aquilo estranho, porque durante a semana não tinha. E ele também era muito uma dele. A gente se falava assim, normalmente era eu quem ligava. Meu pai era mais desligadão. Bom, aí eu falei, tô descendo e quando eu chegar no carro eu ligo. Aí a gente, eu fiz isso, a gente foi, não tava sozinha no carro, tava com um colega meu, um editor, o Heitor Lanes e um motorista. E aí a minha madrasta liga, eu chamo ela de mãe, eu falei, mãe, o que que foi? Ele disse, não, seu pai não passou bem hoje de manhã e tal. Que idade? O meu pai tinha 68. Super jovem. Super novo. E aí a minha madrasta fala, ele tava meio esquisito, disse que desmaiou, mas eu quando acordei ele já tava, já tava, já tinha acordado e tal, já tinha levantado. Aí eu falei, mas ele tá bem? Tá, deixa eu falar com ele. Aí o meu pai começa a falar umas coisas muito sem noção, assim. Ah, minha filha, eu preciso que você mande aqui um portador. Eu falei, mas portador do quê? Falei, pai, você tá aéreo. E anos antes ele tinha tido um AVC. E afetou um pouco a fala e tal, mas depois ele se recuperou, a fala voltou, normal. Aí eu falei, pai, você não tá, você não tá bem, você tá me parecendo confuso. Tô achando que você pode tá tendo um outro AVC. Nossa. Aí ele falou, não, não, já. E ele tava onde? Que cidade? Aqui em São Paulo. Ah, e você tava no Rio. E eu tava no Rio. E aí eu achei que ele tava esquisito, meu pai não ia médico, e aí eu comecei atrás de uma geriatra pra ir, porque é a que eu normalmente acionava. Isso você é num carro indo pro trabalho. Indo pra entrevista com o pré-candidato. Aí a gente desliga o telefone, eu vou atrás da geriatra, e aí a geriatra que ele ia, minha madrasta tinha informado que não tava atendendo, minha irmã tava no trabalho, minha irmã mora, morava, né, mora com a minha madrasta e morava com meu pai. Minha irmã também não tava atendendo, e aí eu comecei a acionar as pessoas. Nisso, ela manda uma outra mensagem, ele tá dizendo que não vai, que vai esperar você chegar. Aí eu ligo de novo, falo, pai, não tem essa de esperar chegar, eu não sou médica, você tem que ir ao médico, você tem que ir no hospital. Você é a pessoa que era a primeira que ele ligava, você meio era, eu vou ouvir essa minha filha. Quando tinha que... Ele tinha você e essa sua irmã, que é filha da... Então, é uma longa história, mas são três, são quatro filhas. Ele diz que ele liberou o lado feminino dele todo. Eu sou a mais velha, depois vem a Vanessa. Ah, ele teve quatro filhas. Quatro. Mas a sua mãe, que você sempre fala, que você até morou um período com ela... Só eu? Só você, você é filha única dessa mãe. Eu sou filha única dessa mãe. E aí tem a Vanessa, depois a Mariana, que é professora na Unicamp, e a Raíssa, que é a designer e que morava com ele. Mais nova. A mais nova, a Caçulinha. A Caçulinha, que foi no aniversário dela, já tá com mais de 30. E aí, eu falo com ele de novo, eu falei, eu não sou médica, pai. E quem, toda vez que precisava dar uma dura no meu pai, a minha madrasta sempre me ligava ou as minhas irmãs. E ele, não, tal, não sei o que, desligo e vou, continuo atrás da geriatra pra poder visitá-lo. E eu tava com a sensação de que... Tem alguma coisa ruim aqui acontecendo. Tinha alguma coisa muito ruim acontecendo. Da terceira vez, eu já tinha conseguido a geriatra. Você tá falando da terceira vez, mas isso é no mesmo carro, no mesmo dia. É o mesmo frame. Você ia indo pro lugar, lá pra entrevistá-lo. Foi um intervalo de 25 minutos. Entre a primeira vez que eu falei, a última vez, e a notícia que ele tinha morrido. Aí, da última vez, eu disse... Eu falei, pai, assim que eu chegar... Eu ia voltar no dia seguinte pra São Paulo. Eu falei, amanhã, assim que eu chegar... Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou direto pra sua casa. Mas você tem que me prometer que você vai receber uma médica hoje. E meu pai era assim. Ele botou pra correr o agente de plano de saúde. Nunca aceitou que eu pagasse plano de saúde pra ele. Ele era... Ele era... Não queria ser cuidado. Não. E aí... E aí... Ele... Dessa última vez, o sobrenome da geriatra era gata. Gato. E ele chamava a médica de doutora gata. E aí... Mas eu não sabia dessa brincadeira interna. Ele, ah, não sei o que, gato. Eu falei, ah, pai, pelo amor de Deus, tá passando mal e tá fazendo brincadeira? Ele falou, não, minha filha. O sobrenome dela... O sobrenome dela. E a gente começou a rir. Aí eu falei, bom, pai, então tá tudo resolvido. A médica vai aí. Pelo menos eu fico mais tranquila. Porque hoje, pai, é um dia importante pra mim. É um dia que eu vou entrevistar. Ele falou, não, tô assistindo. Tô amando e tal. E não sei o que. E assistia todas as suas coisas. Assistia. E aí... E a gente tinha uma conexão diferente, assim. Ele sabia quando eu tava triste, assim, se quer me ver na televisão. Ele sentia. Quando a gente desliga, só que... A última conversa que eu tive com ele foi ele rindo. Não deu dez minutos. A minha madrasta mandou uma mensagem. Seu pai desmaiou. Gente... Aí foi uma loucura. Porque eu nem tinha chegado ainda nos estúdios Globo. Que fica lá no... Lá longe, na Barra. E eu comecei a ligar pras pessoas. Pras pessoas que eu conhecia. Pra chamarem ambulância. A ambulância foi chamada. A minha madrasta tava em choque. Eu falei... Liga... Interfona pro porteiro. Não fica aí sozinha. E aí eles conseguiram acionar um amigo. O... Meu ex-marido foi... Foi pra lá também. Pai do Lia? Não. Outro? Outro. Meu ex-marido foi pra lá também. E aí chegou esse amigo da família. Esse amigo dele. Meu ex-marido começaram a fazer massagem cardíaca à espera do SAMU. Que demorou 40 minutos pra chegar. Ele desmaiou, mas tava com parada cardíaca. Não dá pra dizer. Porque tava com um batimento supostamente muito fraco. A minha madrasta, eu falei com ela na semana passada, ela acha que ele morreu na hora. Que no momento em que as pessoas chegaram... Não é que ele desmaiou. Ele tinha morrido já. Aí quando eu chego no antigo Projac, aí o telefone toca e a notícia é de que ele tinha morrido. Meu Deus. Meu mundo, assim, desabou. Meu Deus. Desabou. E aí uma colega da Globo News, a Maíra, foi comigo pro aeroporto. A TV foi incrível. Eles compraram uma passagem pra mim. Tudo rápido. Tudo muito rápido. E eu peguei o voo e fui pra casa do meu pai. Quando cheguei ele tava deitadinho no sofá, assim. Nem parecia tão gelado, sabe? Parecia que ele tava ali ainda. Então, a eleição pra mim tem um gatilho forte emocional. E você já vinha de uma exaustão, né? E você tava totalmente imersa naquilo tudo. Eu fiquei poucos dias afastada. Porque eu comecei a sentir que eu tava entrando numa tristeza muito profunda. E eu disse, ou eu volto agora, ou eu vou ficar mal por um tempo. E foi o que me salvou, assim. Eu voltei pro... Você ficou quanto tempo? Quatro dias. Fiquei quatro dias. Ele morreu... Foi bonito que fizeram um minuto de silêncio, né? Ai, foi lindo. Foi lindo. Foi muito bonito. Eu só vim ver depois, né? O Ciro foi super querido também. Eu avisei pra ele, porque quando eu tava indo pro aeroporto, como eu apresentava... Como é que você pegou esse avião? Foi... Você tinha alguém com você? Não. Eu vim sozinha. Era rápido o voo, né? Do Rio pra São Paulo, o ponte aérea era rapidinho. Mas eu vim aos prantos. As pessoas vinham oferecer ajuda. Você veio chorando loucamente. Loucamente. E aí, no dia seguinte, já foi o... Já foi o velório, cremação. Ele queria ser cremado. E foi uma cerimônia bem bonita. Não. Foi um ataque do coração. E por que ele tava falando coisas? Não sei. Porque como ele morreu... Ele já tava passando muito mal. Como ele morreu em casa, é muito difícil identificar. Mas segundo o laudo, foi ataque do coração. E ele tinha alguma questão cardíaca? Não sabemos. Porque ele não ia ao médico. Ele não fazia exame. Meu pai não fazia exame. Quando ele teve um AVC, eu precisei brigar com ele pra ele fazer uma ressonância. Ele fugiu do hospital. Ele fugiu. Mas o que que ele tinha? Aflição de hospital? Tinha fobia? Ele acho que ele tinha medo. Acho que ele tinha medo. Acho que ele tinha medo... Acho que ele tinha medo de morrer. Eu acho que ele tinha medo de ficar internado. Era uma coisa que ele não gostava. Era... Era médico. E você tem uma conexão incrível com a sua mãe, né? Você sempre fala... Minha melhor amiga. Você ainda mora com ela? Você morou um tempo... A gente mora juntas. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Quando eu saí de Brasília e vim pra São Paulo, a minha mãe morava no Recife. Ela veio pra te ajudar com o Lian. Quando ele era pequeno... Se você achar que tá afim de voltar pra São Paulo, a gente tá voltando pra São Paulo também. Na hora. A vida dela tava ótima lá no Recife. Ela veio ficar com a gente. E eu só dou conta das coisas por causa dela. Porque ela me dá uma força. O que ela levou durante um período do seu filho na escola? Ela... Sempre fez tudo. Ela cuida do almoço. Ela cuida muito dele. Eu viajo muito. Esse período todo que eu fiquei no Rio... Foram três meses de Rio de Janeiro, no período da eleição. O Lian ficou com ela. E eu vinha nos fins de semana. Às vezes eu não conseguia vir no fim de semana porque tinha alguma... Ou debate... Ou pré-debate. E aí ficava no Rio Direto. Então eu contei muito com ela. E você conta com ela. E com o seu pai você tinha um outro tipo de conexão. A sua mãe era essa pessoa que te ajudou a criar seu filho. Que você mora junto. Que o seu pai era uma conexão. Você tava contando mais... Você acaba quando tava acontecendo alguma coisa. Tava triste. Mas você tinha isso de falar sempre? Tinha, tinha. Também era bem próximo. Também era. O meu pai sempre foi... O meu pai sempre foi... Muito malucão, assim. Mas o malucão do bem, sabe? É... É músico. Então... Eu não sei quantas músicas, por exemplo, ele fez pra mim. Pras minhas irmãs foram inúmeras. Ele era... As suas irmãs todas apaixonadas por ele? Apaixonadas. Todas apaixonadas. Sobretudo a caçula. Porque a caçula... Como... A minha mãe, ele foi casado dois anos. E eles separaram e eu tinha dois anos. A minha irmã Vanessa... Ela é uma irmã que chega depois. Chega aos 20. Como filha. Porque ele não sabia que ela era filha dele. E ela aparece. Ela aparece num dia dos pais, na casa da minha avó. Gente, que história. E aí... Com 20 anos, ela vai contar. A mãe conta pra ela quem era o... O pai. O pai. E ele acolhe de primeira? Eu me lembro que... Quando eu soube... A minha irmã caçula tinha, sei lá, 14, 15 anos. Falei assim, você vai ser tia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei na hora. Sabe a pessoa que não molha o bico? Ela falou, não, mana. Chegou uma irmã nossa. Que coisa linda. Eu adoraria que chegasse uma irmã. Que eu sou filha única. Adoraria descobrir uma irmã. Aí eu falei, pai, mas e aí? A Bruna falou assim... E aí que ela tem um pai. E o pai sou eu. E ela é linda. Que lindo. E assim chega a Vanessa na nossa vida. Porque até então eu achava que nós éramos três. E meu pai era uma pessoa que... Se ele se sentasse aqui na sua frente... Ele ia dizer coisas tão lindas ao seu respeito. A respeito de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Muito doce, sedutor. Muito sedutor, muito doce. Era um... Era um poeta. Ele era um músico o quê? Ele cantava, ele fazia letra? Ele tem, ele cantava, ele compunha. Eu me lembro uma vez, quando eu tava na faculdade... A minha irmã estudava na mesma escola que eu fazia a faculdade. Fazia Mackenzie, desenho industrial. E aí um dia ele... A gente se encontra, ele indo buscar a Raíssa. E eu me encontro com ele, eu falei... Pai, ele... Baby! Aí ele tava meio aflito, tava... Me parecia um pouco triste. Eu falei assim... Pai, reza. Aí ele fala... Rezar, minha filha. Eu escrevo ópera. Eu falo com Deus assim, ó. O tempo todo. O tempo inteiro. Nossa, que figura maravilhosa. Ele era um cara muito incrível. Tem uma história, aquele que deu o seu nome, que eu acho que você me contou uma vez, né? Tem. Que é lindo o seu nome. A minha mãe queria um nome... Ela queria só que eu tivesse o sobrenome do meu pai. Porque ela achava que ficava mais melódico. E ela quis que eu me chamasse Natureza. E lá foi o meu pai me registrar. Meio hippie? Família meio hippie? Nossa, voltando a pé de Woodstock e When the Moon was in a Seven Half. Sério? Tanto o pai quanto mãe? Os dois, na época. Imagina, anos 70. Aí meu pai foi me registrar. Aí meu pai chegou e falou pro cartorário. A máquina. Natureza Nelly. Aí o cartorário pensou e falou, não. Aqui a gente não registra nome estranho. Imagina, anos 70. Registrava, mas aquele cartorário tava afim de... Ainda bem que ele tava afim de encher o saco. Tem que acender uma vela pra esse cartorário. Não, meu senhor. Aqui a gente não registra nome estranho. E aí eu não sei se meu pai telefonou pra minha mãe. Ou se já tinha um plano B na história. Mas ele disse, então tira o re. Tira o re de natureza e fica na tuza. Aí o cara começou a escrever. Tira o re. Aí o pai, meu camarada. Se não pode natureza, como é que pode tira o re? É pra tirar o re de natureza. Maravilhoso. E assim ficou meu nome, Natuza. Mas é lindo, Natuza. É lindo. É lindo porque na escola você não era medusa. Eu já tive todas as sortes de nome. Meu sobrenome é Teixeira Pinto. Me chamavam de Cheira Pinto. A gente, tamo juntas no esquisito. Tá tudo certo. Não, é. Os coleguinhas viravam pedra. Me olhavam e viravam pedra na escola. Medusa. Maravilhoso. Mas como é que foi voltar? Porque aí você ficou quatro dias. Eu fiquei de quatro a cinco dias. Eu não me lembro exatamente. E duas semanas depois eu perdi o Ju. Verdade. Que você chegou a trabalhar com ele. Que era uma figura paterna também. Era. Caramba. Era. Que porrada. E quando o meu pai morreu, tinha uma mensagem dele que eu só fui ver. Porque você fica meio desligado de tudo, né? Dois dias depois eu vi uma mensagem do Ju. Super carinhosa. Dizendo que tinha sabido que o meu pai tinha morrido. E dando um beijo e tal. Não sei o que. E dois dias depois. Eu acho que ele mandou dois dias depois. E eu vi dois dias depois. Algo assim. Minha memória não é muito boa, não. Eu respondi por áudio. Aí respondi. Jô, também te amo e tal. Tô aqui levando. Ele já tinha sido internado. E eu não sabia. O Ju era muito discreto. Todas as vezes que ele... Era internado. E eu só ficava sabendo. Eu falava. Por que que você não manda me avisar? Pelo amor de Deus. E ele não avisava. Ele era super recolhido. E aí ele não... Eu não sei se ele ouviu esse áudio. É... Acho que não ouviu. Ele faleceu quanto tempo depois do seu pai? Deu dez dias depois. Que porrada. Mas aí, como é que você voltou a... Você voltou a trabalhar até porque precisava. Senão você falou que ia ficar muito deprimida. Trabalho pra você é essa força... É. Que te puxa pra cima. De onde veio... Te fez bem voltar. Me fez bem. Muitas das vezes em que eu passei por momentos difíceis, nada comparado com esse... Foi a pior coisa que você já viveu? Foi. Foi. Porque foi muito traumático. Você falar com uma pessoa... E meia hora depois ela não tá mais ali... É meio assim... Ai, vamos olhar pro lado bonito. Mas vocês terem se despedido rindo é uma coisa bem bonita. Isso é uma coisa que conforta meu coração. E foi uma convivência disso? De risos? De vocês? Foi. De piadistas? De alegria? Foi. A gente... Ele tinha uma gargalhada deliciosa. A gente passou por vários perrengues, né? Muitos perrengues. Você brigou com ele na juventude? Na adolescência, a gente brigava bastante, mas a gente se amava muito, muito. Eu era completamente alucinada nele. De pequena. Minha mãe me botava, a gente foi morar, quando eles separaram a gente foi morar no Recife, e já com quatro anos minha mãe trabalhava, e não podia ficar me levando, me trazendo pra São Paulo. Ela me botava num avião e eu vinha com quatro aninhos de idade passar as férias. Sozinha? Sozinha. Você vem com aqueles cartõezinhos, eu sou a Natuza, estou indo... Eu já vi criança sozinha no avião com um colar cartãozinho. Foi. É muito bonitinho. Eu vinha desse jeito. E vinha todo ano, duas vezes por ano. Apaixonadíssima. Muito apaixonada. Chamava ele, quando era pequena, de minha papai. Então, foi muito... Ainda tô processando, na verdade... Seis meses é nada, é pouco tempo. E aí veio lição, e aí veio tentativa de golpe. Porque você trabalhou, gente, você tava ali no epicentro do momento histórico mesmo. Você acompanhou. Agora eu tô entendendo porque você falou tão emocionada no último dia da Central das eleições. Porque você sobreviveu a fazer aquilo, né? É. Foi muito forte. Ai, gente... Tá foda. Tem um lencinho aí? Tá foda. Eu já tô aqui também. Mas... Foi. E... E... Os meus colegas na Central, eles me puxavam pela mão, assim. Sabe quando você tem a sensação de que você tá fraquejando? Nos intervalos você ficava... Uma hora era a Miriam, outra hora era a Mônica, outra hora era a Eliane. E os meninos... Assim... É... E foi uma... Foi uma energia muito boa. Eu me senti muito... Muito acolhida por eles. Então foi difícil. Ai, é tão bom trabalhar num ambiente generoso, assim. Ninguém tá querendo puxar seu tapete, tá todo mundo querendo que você cresça. Pra mim aquilo foi... Foi um... A Central foi um presente. Formou uma família ali pra você, né? E era todo mundo, Tati. Não tô... Porque nos intervalos às vezes você caía, falava... Não, tinha dia que eu tava mais desligada. Tinha hora que eu esqueci algumas coisas. Aí vinha sempre alguém em meu socorro, assim, na hora. Sabe quando você fica com o pensamento quicando? Sim. Não aconteceu muitas vezes. Mas... As pessoas que estiveram comigo, tanto na notícia... Eu me lembro claramente quem eram as pessoas que estavam comigo na hora que eu recebia a notícia. O Heitor Lanes, que foi a pessoa que me acudiu mesmo. Tava no carro com você. Porque eu desmontei. Eu já tinha saído. Eu já tinha chegado no... Na Globo. Na Globo. Quer dizer, a notícia do desmaio, eu tava no carro. Quando eu cheguei, eu tava à espera que o SAMU chegasse. Mas quando eu recebo a notícia, eu tava no Projac. Eu desmonto, o Heitor me segura. Eu ainda fui ligar pras minhas irmãs pra avisar. Você que contou, né? Eu que contei. Tanto a caçula quanto a minha irmã. Então, o Heitor Lanes, a Fátima Batista, que é a chefe de programas, é a nossa chefe na Central. A Camila Tonin e a Maíra Doniti. E quem que fez a entrevista? Foi a Sadie? A Sadie. Ela já tava lá? Ela entrou? Não, ela foi... Ela iria participar da Sabatina. E aí, na hora que aconteceu, já chamaram ela. Ela se materializou lá antes do horário. Vocês são bem amigas? A gente é bem amiga. E ela foi incrível também, né? Sim. Incrível. Porque teve um minuto de... Foi lindo aqui. Eu tava assistindo, eu não sabia de nada. Eu fiquei... Foi. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. E eu não esperava. Eu não esperava... Eu esperava o carinho de todo mundo, mas eu não esperava que eu fosse... Que essa notícia, que era tão pessoal pra mim e tão contundente pra mim, atravessaria a política, né? Porque atravessou. E também o Ciro Gomes. E que bonito que atravessou. Sabe, eu tenho uma impressão assim da Globonismo, eu tenho vontade de perguntar isso. Eles têm essa... Porque hoje em dia a Globon News, ela é dominada por mulheres, né? Vocês estão ali, vocês estão dominando. Isso é uma coisa que simplesmente aconteceu de ter tanta mulher boa ali? Ou é um incentivo deles de vamos potencializar essas mulheres, entendeu? É uma coisa assim. Calhou de todas as melhores jornalistas estarem ali? Ou eles têm isso de vamos potencializar? Tem. Eu acho que a combinação, uma coisa não exclui a outra. Mas a gente fez, por exemplo, o Papo de Política. Sim, que é sensacional. Que era um programa de mulheres. A gente chamava homens, né? Eu chamava homens de vez em quando. Mas era um programa nascido, criado, pensado. Eu pergunto isso porque tem muito mais jornalistas de política homens, né? Eles são... Eu não sei te dizer... Eu não sei te dizer mais... Quando eu cheguei no Congresso... No passado, quando antigamente tinha. Eu já via muita mulher. Então eu não consigo te dizer assim, no meu data-memória, se era majoritariamente... Quando eu comecei, se ainda era majoritariamente masculino. Já tinha muita mulher. Sempre teve muita mulher. Sempre teve muita mulher. A primeira comentarista de bastidor, vinda de jornal impresso, foi a Cristiana Lobo. Sim. E esse espaço, ela chegou lá primeiro. Tudo era mato. Sim. E ela chegou. É, então. É por isso que eu tô falando. Que foi outro baque, né? Que também foi um baque. Porque foi muito importante pra você. Foi um baque. Porque foi a primeira eleição que eu me lembrava, assim... Desde que eu me conheço por gente, eu comecei no jornalismo em toda eleição a Cristalva. E era uma inspiração pra você, sim? É, era claro. No dia que a gente abriu a sabatina da Central Entrevistas com os pré-candidatos, eu fiz uma homenagem a ela. Porque era a primeira vez que eu cobri uma eleição em que a Cris não tava lá. Que forte. Tudo seguidinho. Foi tudo seguidinho. E o Jô? Como é que você conheceu o Jô? Você tava na Folha. Eu tava na Folha e eu recebo um dia o convite da produção do Jô. E eu falei, ah, o Jô queria te chamar pra participar do Meninas do Jô. Aí eu fui. Mas assim, a Cris tava no Meninas. Ela tava na formação original do Meninas do Jô. Que foi já no Mensalão. Ou seja, antes de 2013. O Jô era um visionário. Ele já levou as mulheres pra discutir e debater política. Quando nem tinha essa invasão do noticiário político na casa das pessoas. As pessoas passaram a se interessar mais com o Jô. E eram mulheres. Então ele já li muitos anos atrás. 2006. Não, 2005 o Meninas do Jô. Eu não tenho. Minha memória é ruim de jogo. Essa é uma das perguntas que tá aqui. Como que você... Porque você fala muito isso. Minha memória não é boa. Mas você trabalha com a coisa que tem que ter a melhor memória. A minha tia e minha mãe falam. Para de falar que você não tem memória. Sua memória é excelente. Você lembra tudo. Não, não lembro. Você nem tem TP. Você vai lembrando aquele político que foi senador não sei quando. O deputado de não sei. Você lembra tudo. Não, não amiga. Eu não lembro. Não é assim? Não é assim. Eu não sei. Eu fiquei no lugar do tralho apresentando o Jornal das 18. E o TP é um negócio que me atrapalha. Porque o TP tira a minha naturalidade. O TP tira espontaneidade. E porque com o TP eu deixo de fazer conexões aqui de raciocínio. Que eu só faço... Se você não tiver para onde correr para uma telinha. Exatamente. Então, quando eu fui fazer... Então, se não lembra ao vivo, não lembra ao vivo e acabou. E acabou. E é isso, gente. Não lembro. E às vezes eu me esqueço mesmo. Gente, como é que é o nome? Deu branco. Dá um branco. Sim. E aí alguém vem e tem o socorro. E às vezes não vem. Fala só um minutinho que eu vou dar aqui uma checada. Não, é. Vida real ali. Vida real. Mas aí o Jô te chamou. Aí o Jô me chamou. Eu fiz o primeiro programa. Achei que eu fui um desastre. E pra minha surpresa, ele me chamou depois. De novo. E foi me chamando. Foi me chamando. Foi me chamando. Quem que via junto? Quem era na época? Eu não lembro. Nossa, você só tá perguntando coisa de memória. Testando a memória. Testando. Mas quando eu cheguei, tinha a Ana Maria Tarran. Ana Maria Tarran? Não sei. Se a sua é ruim, minha filha. Ana Maria Tarran. Eu depois de três Covid. Tinha a Ana Maria, tinha a Cris Serra, tinha a Cris Lobo e eu. E aí ficou fixo uma época, né? Fiquei. Eu fiquei indo a todos os programas. Os programas. Depois chegou a Vera Magalhães. Sim. Quer dizer, antes disso, depois teve a Sadi. Chegou a Vera Magalhães. E foi. A gente fez até o último dia do programa do Jô. Ah, e tinha a Mara Luque. Mara Luque. Mara Luque. Eu adoro a Mara. Ela é muito querida. É a memória. É a memória. E aí você ficou amiga do Jô? Fiquei. Fiquei. Imagina a casa dele. Sim. E jantar. Como era? Porque ninguém sabe muito, né? Ele era tão discreto. Muito discreto. A gente jantava. Às vezes ele fazia um jantar com algumas das meninas. Eu moro perto da casa dele. Eu ia lá comer bolo. Então eu chegava, ele mandava fazer um bolo. Aí eu comia o bolo e ele me dava o bolo inteiro. Então eu tenho um Tupperware do Jô. Até hoje. Porque eu fui, levei o bolo. E deixei no porta-mala do carro depois, lavadinho, pra entregar. E a gente não foi se vendo, não foi se vendo. Ele foi ficando doentinho e tal. Vira e mexe, ia pro hospital. E aí eu nunca devolvi. Quando ele morreu, o Tupperware tava no porta-mala do meu carro. Já fazia três meses que a gente tinha se visto. Ele tinha uma coisa de ver você na TV e falar. Hoje você tava ótima. Ele só falava que eu tava ótima. Quando ele achava que eu não tava ótima, ele nem me avisava. Nem avisava. Nem avisava. Deixava pra lá. Mas ele só, ele era... Quando eu tava com problema de autoestima, eu ligava pro Jô. E aí ele falava coisas lindas e tal. E ele tirava muito sarro também, né? É. Ligava, mandava mensagem. Tirava muito sarro. Mas o que? Ah, tipo algum debochinho? Fazia, deboche de político. Muito inteligente, né? Muito. Ele escrevia às vezes pra Folha e eu ficava, nossa. Ele era... E quando ele ficava irritado com alguma coisa, eu mandava uns textões. Era, era. Muito bom. Tenho muita saudade dele. Eu vi aquele seu programa do GNT, que você filma a sua casa. E eu vi que você tem um quadro de um artista que chama Prozac. E um outro quadro de um artista que chama Ninguém Dorme. Não, Ninguém Dorme, tipo, já tá pedindo remédio. O Prozac já é... Eu falei, não, é maravilhoso. Ninguém Dorme. Ninguém Dorme é muito bom. O meu ex-namorado tinha uma tela grande na casa dele do Ninguém Dorme. Ninguém Dorme é um nome muito bom. É um artista de rua, muralista. E tem um ateliê coletivo com outros artistas. Aí ele falou, vamos atrás do autor dessa tela que eu vou te dar uma de presente de aniversário. E a gente foi lá. Aí eu levo o Liam pra conhecer o Beco do Batman, a gente acha onde fica o ateliê. E a gente fica lá horas, horas, horas. O Liam encantado com... É Ninguém Dorme ou N de Rua. E aí lá eu conheci o Prozac. Ah, você comprou porque você foi pra achar o Ninguém Dorme. Aí eu ganhei o quadro, vi a obra, o trabalho do Prozac, fiquei encantada. Eu amei, esse é o Prozac, esse é o Ninguém Dorme. Aí a minha vontade é perguntar, você toma alguma coisa? Porque ela tem... Esses quadros estão te dando algum recado. Estão sugestionando? Não, não tomo. Nadinha, você vai lisa ali. Vou lisa. Vai, tá caos, mas eu vou tomar um banho quente e vou dormir. É isso, muito bom. Fico com a cara lisa. Com a cara lisa, muito bem, não é uma drogadinha. Mas eu gostei muito dos quadros da sua casa. Você gosta de comprar, né? Bastante... Eu gosto muito de arte popular. Muito, muito, muito. Tem bastante coisa de Recife. Sua casa é muito lindinha. Tem. Eu gosto muito de arte popular. Eu gosto muito de arte de rua também. Tem um desenho do Leon que você mostrou que eu fiquei impressionada. Uma pintura dele. Tem. Que é um trem, né? Uma Maria Fumaça. É a coisa mais linda. É. Isso faz tempo, viu? Isso ele tinha uns 10 anos. Hoje ele tá com 14. Uma carreira meio artista plástico. Eu tô... Ele tá dizendo pra mim que quer ser arquiteto. Ele tá com? 14. 14. Aí teve um período da... Alguns anos atrás eu falei... Hum... Tô achando que você vai virar jornalista. Ele falou... Não, trabalha muito e ganha pouco. Trabalha muito e ganha pouco. Maravilhoso. E aí ele tá agora com essa história de que ele acha que ele vai ser arquiteto. Que legal. Eu fiquei... Eu fico pensando, você não deve desgrudar do celular, né? E tem toda essa psicologia... Eu tenho uma filha de 4 anos, de 5, fez 5 agora. Que, ah, precisa dar o bom exemplo. Então, a mãe não pode viver no celular. Como é que você fez com a Lia? Porque você devia viver no celular. Nossa, era pesado. E pra falar pra ele que ele não... Porque assim, a gente não pode incentivar a criança a ficar em tela. Mas a nossa profissão, porque eu também vivo em celular... Eu acho que ele agarrou um ódio. Um ódio tão grande... Meu filho não tem rede social. Olha... Ele tem um telefone. Ele não é aquela criança que fez 10 anos e começou a pentelhar pelo tablet. Eu quero um tablet. Ah, ele pegou... E lá em casa também é o seguinte... Tela, videogame e tal, no fim de semana. Durante a semana é ler livro. Ai, que ótimo. Não deixo de jeito nenhum até hoje. Mas nem pra ver um filminho na TV? Assim, um desenhinho quando era menor? Não, na TV... Tudo bem, só videogame. A Rita também nunca chegou perto de um videogame. Não deixo. Não, tem vários estudos de que um monte de tela vai trofiando ali o cérebro. É, eu sempre fui durona com isso. Porque senão você perde, né? E ele virou um leitor, assim, ele lê bastante? Ele lê bastante. Ele lê bastante. Ele é nerdzinho? É. Porque eu vi uma foto dele de óculos, assim, eu fiquei tão apaixonada. Ele é super nerd, ele é o meu oposto. Ele chega no horário... Mas você é nerdzinho? Eu? Você não é? Não. Você não lê pra caramba? Não, é porque... Mas isso foi depois de um período. Foi depois dos meus 30. Eu era da bagunça, né? Eu era da farra, eu era da pavirada. Você era da cervejinha sexta-feira da faculdade. Até uma vez eu tinha um namorado. E aí eu saí da faculdade, tinha apresentado um trabalho. Eu falei, você acredita? Eu apresentei um trabalho e não sabia do que se tratava. Eu li lá, rapidinho, era um seminário sobre, sobre Renoir. Eu fazia, tinha história da arte e tal. Você fez desenho industrial. É. E eu não sabia de nada. E eu tinha estudado o Auguste Renoir. Mas o nome do Renoir era Pierre Auguste Renoir. Aí, tal, não sei o que, já pelas tantas, assim, minutos antes de entrar na sala de aula, eu olhei Pierre Auguste Renoir. Aí eu falei, ah, é Pierre Auguste Renoir. Mas eu só falava Renoir na hora do seminário. Os meus colegas, eles faziam trabalho e eles me entregavam pra eu apresentar. Eu imagino a galera hoje vendo você na TV entrevistando o Lula. Putz, era aquela preguiçosa que só entrava no final quando já tava tudo pronto. Ele já chegou lá. Pois é. Muitos falam assim, era muito improvável. Era muito improvável. Aí a professora foi, tal. Aí ela virou e falou assim, Pierre Renoir. Eu falei, não, professora, Pierre Auguste Renoir. Mas eu falei, quando terminou, ela fazia assim. Isso aqui é, tá vendo? Bem se vê que estudaram e tal. Essa pesquisa, tipo, era uma frase que você decorou. Era uma fraude completa. Eu não tinha estudado, eu tinha dado uma enrolada. Aí eu chego pra encontrar esse meu namorado, que ele era mais velho, e eu contando uma puta vantagem. Aí ele vira pra mim, e ele dá o feedback da minha vida. Ele fala, você realmente é muito inteligente. O problema é que, às vezes, eu tenho a sensação de que você usa a sua inteligência pra ser medíocre. Sabe que vai fazer bem aos 45 do segundo tempo, então não faz antes. E aí eu não me dedico, eu não estudo. Nossa, isso eu vou pegar pra mim. Gostei muito. Eu fiquei assim, uns dias. Porque eu sei que eu vou fazer uma coluna ok, se eu entregar faltando 15 minutos. Então, eu vou na... Agora, se eu parar pra fazer uma semana antes, ela pode ficar sensacional. Só que eu não faço. E você vai crescer. Ela sai sempre okzinha. E você vai crescer intelectualmente. Quem se vira bem no ok, fica um... Vou virar uma nerd. Eu passei um ano lendo... Que falou uma frase boa na história de um país. Não, não sei. Tô impressionada. E aí, um ano eu li todos os clássicos. Aí eu fui correr atrás. Aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a me dedicar aos estudos. Largou esse cara, porque também... A gente não ficou juntos mesmo. É claro. Vem com uma verdade dessa. Não quero esse homem que sabe isso de mim, não. Largou o cara e foi fazer o que ele falou. Maravilhoso. E aí, pronto. Esse feedback mudou a minha vida completamente. Aí eu fui correr atrás, mas depois dos... Não, não era dos 30. Eu tinha... Não era 30, não. Mas era depois dos 25. Entendi. Certo. Ah, mas tava bem novinha. Dava tempo ainda de virar uma supermer. Era tipo 22 anos. Não era 25, não. 22. Ótimo. Eu vi um assunto recente que você fala de burnout. Você já teve? Tive. O que que sente? Eu tive... Primeiro eu senti dor na coluna. Vixi, eu tô com burnout. Que não passava. Eu vou fazendo os tiques aqui. Dor na coluna, vai. Boa chá. Vou começar a ter um agora. Comecei a ter dor na coluna. E eu dei um mau jeito na coluna. Foi no... Foi em dezembro de... Gente, é inútil eu tentar lembrar de data. Dezembro de 2020. Foi no começo da... Antes da pandemia. Antes da pandemia. 2019. Ai, a nossa vida é muito antes e depois da pandemia, né? É. Mas é isso. Eu só lembro das coisas porque é antes da pandemia e depois da pandemia. Ai, dia 26 de dezembro. Dei um mau jeito e eu não saí dele. Travou. Não saí, não saí. Ia fazer... Foi quino prata. Foi em tudo. Em tudo que você puder imaginar. Aquela dor que dá enxaqueca junto. E uma dor permanente que não passava. Não passava, não passava, não passava. Eu comecei a investigar, investigar. Ia todos os médicos. Fui a não sei quantos ortopedistas. E você tava meio depresinha? Porque o banal já as pessoas falam que ficam... Não, aí veio a pandemia. Ai, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Era uma... Era uma... Foi uma barra muito, muito pesada. Primeiro porque essas coisas me impactam pessoalmente. Tem muita gente que se impacta com essas coisas. Mas eu tenho dificuldade de entender... De lidar com a morte. E aí eu fui narrando. Isso porque você tem algum trauma de criança? Alguém morreu? Eu sempre tive quando criança. Minha mãe se lembra disso. Que eu sempre tive medo que ela e meu pai morressem. Nossa, é o meu grande pavor da vida. Hoje eu tenho medo de morrer e do meu filho não estar encaminhado. Ou de acontecer... Deus me livre. Isso a gente nem fala. Isso nem passa pela... Nem dá pra lidar com isso. Então eu sempre tive essa dificuldade. Aí eu tive a minha primeira perda que foi em 2005. Que foi no ano do meu salão. Que foi a minha avó. A quem eu era muito ligada. A mãe do meu pai. Que foi a minha grande... Minha grande inspiração de vida. Porque minha avó era uma mulher preta. Pobre. Da periferia. A mãe do seu pai era uma mulher preta? É. A minha família não é uma família de... De... Dinheiro. As minhas duas famílias. A do meu pai e a da minha mãe. E o seu pai era preto? Meu pai era. Era preto. Então... Quando... Quando a minha avó morre... Eu fico muito sem chão. Eu já tava em Brasília. Saí correndo pra São Paulo. Mas por que a gente tá falando disso? Do burnout. Do burnout. Ah, do burnout. A gente esquece... Uma característica do burnout é que... É o esquecimento. É o esquecimento da palavra burnout. É uma característica. Não, mas aí eu saí do burnout. Porque chegou... Tava tão pesado. Só que a gente não tinha opção. Eu não tinha opção de desligar da pandemia. Eu era jornalista. E tinha uma coisa também de você estar muito à frente de notícias horríveis, né? O tempo inteiro. Horríveis. Eu, durante a pandemia, fiquei um tempo sem ler jornal. Porque eu ficava o dia inteiro mal. Mas eu não tinha essa opção. Não tinha, exatamente. Você que dava a notícia pra mim. Eu tava evitando você. Mas a pandemia falava... Então, eu não podia me evitar naquela época. Você não podia se evitar. Não. Nossa. Então, eu chorei no ar algumas vezes. Era muito triste. Era muito... Foi muito difícil. Muito difícil. Então, a cobertura da pandemia me... Sim. Te exauriu profundamente. Aí, fui. Fiz uns exames. Fui. Eu fui... Eu participei... Acompanhei um evento sobre saúde mental. E aí, eu tô vendo esse especialista em burnout. Eu fui checando. Check. Check. Então, mas vai lá. Dó no corpo. Dó no pescoço. Exaustão. 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 Tristeza. Uma tristeza que vem. Chora no ar. Não, vai lá. Não, vai lá. Vai lá. Eu tô aqui, ó. Não, vá com a tua fruta. Dó de cabeça. Você tá querendo fazer uma consulta por correspondência. Eu tô querendo otimizar meu tempo. Não. Bom, aí, eu falei, uai, que trem estranho. Aí, eu marquei uma consulta com esse médico. Aí, ele falou, vamos ver. Tá com burnout. Aí, comecei a ir atrás. Aí, fui atrás de uma médica de dor. Eu me humilhei. Tinha essa médica, que era uma médica de dor. Doutora Lynn. Nossa, eu quero ela. E aí, eu... Doutora Lynn, já gostei. Ela não tinha como marcar com ela. Só pra dali a quatro meses. Ah, é uma mulher do centro de dor da USP. Eu sei, já me falaram dela. E aí, eu mandei um e-mail. Doutora Lynn, vou te ligar amanhã. Mandei um e-mail me humilhando. Falei, eu não sei mais o que fazer. Eu tô... Isso, eu já tava nove meses com dor todos os dias. É... Tá muito pesado e tal. Aí, ela me chamou. Aí, foi meu primeiro... Foi o primeiro alívio. Aí, foi me tratando, me tratando, me tratando. E eu saí do... Aí, quando a gente descobriu que eu tava com burnout, Aí, a TV foi incrível, porque eu falei, ó... Burnout, não tem problema. Fica o tempo que você precisar fora. Você ficou quanto? Você tirou um... Eu fiquei quarenta e cinco dias fora. E aí, você ficava lendo coisas? Não. Você se desconectou? Você foi ler literatura? Eu quero dizer, você ficava... Não, eu desliguei completamente do noticiário. O que você fez? Eu fiz uma viagem curta pra encontrar as minhas amigas de Brasília. Porque a gente é super, super grudadas. E aí, a gente foi pra Pirinópolis. Aí, eu tomei muito banho de cachoeira e tal. Ai, eu asca? Mentira. Não. Aí, fiquei dona de aiwasca. Imagina, Natuza. Não tem problema. Aí, descobri as drogas. Imagina. Não. E aí, eu fiquei lá com elas uma semaninha. Já no final. Aí, eu voltei e tô bem. A dor na coluna aliviou bastante. Eu continuo, faço fisioterapia e tal. Porque a dor melhorou muito. Ainda sinto o cervical. Ainda sinto o lombar. Mas eu tô me cuidando. E aí, agora, já faz um tempão. Mas por isso é que eu insisto tanto nesses episódios sobre burnout. Porque isso dá um alerta pras pessoas. Antes da gente começar a ir pros quadros aqui. Eu queria voltar no lance de que você mora com a sua mãe. Eu acho isso tão fantástico. E é a melhor coisa do mundo. Você não se sente assim, ai, tô sem meu cantinho, meu espaço. Zero. Ela é zero invasiva. Zero invasiva. E quando você tem um date? Como que leva? A mãe tá lá. Natuza não fala da vida pessoal, mas eu vou puxar. Não tô nem aí. Não, a minha mãe é muito reservada, Tati. Muito, muito reservada. E ela é uma pessoa muito leve. Ela é de bem com a vida. Então, a minha mãe tá rindo o tempo inteiro. Ela tá gargalhando. As pessoas querem estar perto dela. Tem um vídeo que você postou que é você, sua mãe e uma tia. Que é a minha segunda mãe. E ela tá contando uma história e vocês estão as três passando mal de rir. Quando elas se juntam... Essa tia mora onde? Mora pertinho de mim. Ah, mora aqui em São Paulo. Morava no Recife também. E eu falei, já deu pra você. Pode vir. Tem família, tem que ficar perto da gente. E aí ela mora duas quadras de casa. E ela é a minha segunda mãe. E a sua madrasta é a terceira. Então, você é uma pessoa com muita mãe, né? Eu sou uma pessoa com muitas mães. Por que você aguenta trabalhar tanto? Tem muito amor de mãe aí. Tem, tem muito amor de mãe. E a minha mãe, eu acho que eu até já contei pra você essa história. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que eu queria mandar nela. Eu lembro. Tem esse vídeo na internet da sua mãe falando isso. Tem isso na internet. Tem? Tem. Eu acho... Ah, tem. Foi uma promoção de Dia das Crianças da Globo News. Sim. Tem a sua mãe falando isso. Tem muito tempo e ela contando que se ela não fosse firme comigo, que eu dominava ela. Dominava. Imagina, tão tranquila eu sou. Se era... Qual que é o signo mesmo? Touro. Ah, é o mesmo que o meu. Eu também quero mandar em todo mundo. Não é fácil, não. Vamos pro quadro Me Engana Que Eu Posto. Que é o seguinte, depois que o convidado só falou bem de si mesmo, é a hora de dar a real. Vou pegar alguma coisa aqui que você falou bem de você. Eu? É, sei lá, que você... Dá aquela linha assim, ah, eu sou muito exigente, como é que é? É, eu sou... Meu problema é o perfeccionismo, ter essas pessoas, né? Você não vai viver fazendo isso. Não. Você tem essa coisa da impressão que sua família é esse mar de rosas, que todo mundo se dá bem. Não tem... Não tá brigado com ninguém. Então... Agora vamos à real. Não, a minha... Quando meus pais se separaram, no começo foi tenso. Tinha dois anos. E aí, quando a gente voltou pra São Paulo, eu e minha mãe, eu tinha 11, o meu pai frequentava a minha casa com a minha madrasta. Então, eu cresci num ambiente em que os ex... Se frequentam. Teve um dia que meu pai foi me levar, do fim de semana, de ônibus, com a Lu, minha minha terceira mãe. Terceira mãe. E começou a cair um temporal em São Paulo. Eles dormiram lá em casa. E a sua mãe super ok com isso? Super ok. Só teve uma vez que eu os vi brigando. Foi quando eu tava na adolescência, eu fui... Eu fui... Provocou. Eu fui difícil na adolescência. Coitada da minha mãe não... Mas o que eles aprontavam? Eu era muito rebelde. Jura? Jura. Porque eu não vou falar onde eu vou. Não vou. A minha mãe fala assim, Natuza? Natuza era triste. Triste do jeito de... Era terrível. É. Eu deixei. Coitada da minha mãe. Por isso que hoje eu... Ela ainda é meio hippie? Ela ainda é uma senhora meio hiponga? Não. Não, não é não. É... Não, não é. Mas não é aquela... Porque a sua casa é cheia de plantas e quadros alegres e cores. Tem uma coisa... Total, ela tem umas coisas com energia, então eu às vezes eu chego... Sim, ela deve ter cristais, um óleozinho essencial, não é? Quando eu... Sim, total. Sim, até eu esqueci o hippie. Quando eu começo a ficar no foco de alguma coisa, ela já chega em casa, já tem um incenso, um banho de ervas. Não, ela manteve o hippie chic ali. Não, ela manda bem ali. Ela reza, faz as rezas dela e tal. Ela é demais. Maravilhosa. Ela é demais. Mas eu já vi os meus pais brigando por minha causa. Traz uma intriga pra mim. De família? Me traz um defeito. Tinha uma pergunta aqui que eu pulei. Eu fui entrando na emoção do programa e eu pulei. A pergunta era a seguinte. Que no apuração do segundo turno, eu olhava e falava, ó a Natuza, minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. E pra configurar melhor amizade, eu tenho que saber algum defeito seu. Mas não é defeito tipo, ah, eu sou perfeccionista. Não. Você já falou que é um pouco esquecida. Eu sou muito esquecida. É... Eu sou ansiosa. E aí eu já tenho umas horas que... Toro, né? Com que ascendente? Capricórnio, ótimo. Ixi, trabalha feita condenada. Toro com capricórnio. Minha Nossa Senhora. Terra com terra. Não, o dia eu fui no Saia Justa e aí me perguntaram. A Astrid perguntou, mas o que você faz, assim? O que você apega do espiritual? Eu não tinha nada pra contar. Nada? Nada. Agora eu já tô. Eu ando com uma medalhinha, aliás, emprestada. Ana Márcia, eu vou te devolver. Ela me deu uma medalhinha de Nossa Senhora. E essa medalhinha é um espetáculo. É, porque você precisa se fechar, se proteger, porque é uma energia ali. E essa... Foi falar mal do Red Pill, acordou com gripe, que a gente sabe. Não devia ter falado. E aí eu falei, me empresta aí. Um dia eu tava meio, meio, intensa. E ela falou assim, toma essa medalhinha aqui, eu te empresto, depois você me devolve. Até hoje eu não devolvi. Ela tá pedindo resgate da medalhinha de Nossa Senhora. Ou então a gente fica com ansiosa. É o pior que tem de fazer. Não, não é o pior. Mais um defeitinho. Mais um defeitinho. Eu tenho uma TPM brava. É, entendo. Vem que vem. Vem. É aquela, sua mãe olha pro seu filho, os dois, e hoje não é dia de falar com ela. Meu filho. Meu filho. A minha mãe não. A minha mãe não vê defeito em mim. Gente. Não vê. A minha também. Não vê. Nunca pôs nenhum defeito em mim. Mas é, minha mãe é em dois tempos. Quando eu, até a juventude, assim, a gente brigava muito. Entendi. E aí quando eu saí de casa, virei adulta, virei gente, aí a nossa chave virou completamente. Ah, acho que é porque eu nunca virei adulta. Por isso que minha mãe continua hoje no meu salto. E aí o meu filho um dia perguntou. Ele falou, mãe, me explica aí essa história de TPM. Ah, eu expliquei o que que era e tal, que tipo de, que algumas mulheres sentiam uma uma alteração de humor e tal, e não sei o que. Porque, mas que, que, a Eva falou, mas e pílula? Eu falei, não, tem mulheres que optam por tomar pílula e ficar sem menstruar. E ele disse, toma essa. Toma isso, mãe, pelo amor de Deus. Toma isso, mãe. Minha vida tá muito difícil. Maravilhoso. Vamos agora para o quadro nove perguntas e meia de amor, que é o momento em que você vai sofrer. Porque eu vou te expor um pouco. Mas você não vai se deixar, então tudo bem. Primeira pergunta é. Rodrigo Carvalho, Murilo Salviano, Pedro Vêdova, Felipe Coaglio. Por que nunca me apresentou nenhum? Porque eu chamo você para os lugares, você não vai. Mas eles são lindos. Porque você é do tipo que termina a sua festa. Eu fiz uma Tati Bernardi no ano passado. Você foi numa festa de aniversário minha, o seu filho tava doente e você foi porque você é amiga de verdade. Eu fui, deu uma passada de meia hora. Uma passadinha de meia hora voltou pra cuidar do filho. Mas eu fiz um negócio na minha festa do ano passado, de aniversário, que eu chamei todo mundo. Todo mundo foi. Quando deu uma hora da manhã, eu venci e fui embora. E você largou lá. Eu larguei lá. Você me copiou. Eu te copiei. Gente. É... Eu vou te apresentar. Mas eles são tudo casados. Era só pra fazer a piada. Era. Acho que são três casados e um gay aqui. Mas são todos casados. Mas são todos lindos. São todos casados. E lindos. Lindos. Gente. Lindos e legais. Quando eles aparecem, eu fico... O Murilo é meu irmãozão, né? Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é demais. Às vezes eu mando WhatsApp pra ele só com o coração. Tipo, você é lindo. Conseguiria namorar alguém que não está nem aí pras notícias? Sim. Super. Super. Eu não sei quanto duraria. Estamos falando de uma semana. Sim, no começo eu conseguiria. Seria, inclusive, um auxílio. Mas aí você teve um dia difícil. Quer falar das coisas que estão acontecendo. A pessoa fala... Eu não sei. Então... Eu não estou sabendo. Eu tenho um processo diferente. Quando eu estou muito... Eu fico naquele... Naquele... Naquela história ali. Naquele redemoinho. Naquele pensamento ruminante. Eu não quero mais falar daquele assunto. E aí, se você namora com alguém que é jornalista ou que... Você só fica naquilo, né? Nossa, eu tive um namorado que era... Que era... Tinha uma atividade próxima. A gente só falava de política. É, aí fica a ficha térreo. Não. Não é... Não dá. Não dá. Então, você que não é jornalista... Você está namorando agora? Ela não vai contar. Ela não vai dar nada para esse programa. Não. Já deu muita emoção e frases maravilhosas. Alguém já deu em cima de você falando do quanto a sua voz é bonita? Porque você inteira é linda. Mas alguém já focou na voz? Porque a sua voz... Realmente, eu escuto podcast. Você dá umas notícias... Foram 77 mortes. Eu fico... Nossa, que linda essas mortes. Ai, que horror, Tati. Você conseguiria ter uma relação com alguém que dissesse... Olha, eu quero muito estar com você e tal. Mas assim, não quero fazer o padrasto do seu filho, ficar em familhinha, tipo, ser brother da sua mãe. Eu quero você. Conseguiria? Conseguiria. Não vou ser o padrasto do seu filho. Mas eu não... É, mas... Não estou dizendo que ele precise, mas alguém que... Sim. Mas desde que... Assim... Eu... Quando eu fui... Das vezes em que eu estive namorando, era casada, assim, entre aspas, porque depois do pai do Lia, eu nunca mais morei com ninguém. Ele não mora aqui no Brasil, o pai do Lia mora? Mora. Ah, ele mora aqui. Ele é americano, mas mora aqui. Eu nunca quis. Eu acho que eu nunca fui morar com alguém, porque eu não queria uma interferência... Na criação. É. Eu queria uma boa relação. Que fossem legais um com o outro. Mas também nunca forcei uma barra pra... Mas será que não é porque tem sua mãe ali, uma presença muito forte pra você dividir um perrengue de dia a dia, de criação? É que acho que a minha relação com ele é uma relação... Pra mim é a relação mais importante da minha vida. Sim. Então também não... Não precisa ninguém ali. Não. Não, porque... Assim, ele tem pai, o pai mora aqui no Brasil, é presente, você é uma mãezona, tem sua mãe ali e tal, mas o que eu quero dizer é um cara que quer namorar você, mas não quer... Ele não quer... Porque assim, você é um pacote maravilhoso que vem com um filho. Sim. O cara que fala, não, uma viagem em familhinha, tipo, eu, você e seu filho, eu prefiro namorar você. Porque tem várias amigas que têm escutado isso. Aí é uma questão, né? Porque quando o cara diz isso, ele já tá partindo, pelo que eu tô entendendo, ele já tá partindo do princípio de que você não é um pacote. Ah, e acho que me incomodaria isso. Sim, sim, sim. Mas eu também, como eu não gosto de ninguém entrando na criação dele, primeiro que ele tem pai, segundo que ele tem mãe, terceiro que eu não preciso de ajuda de homem nenhum pra fazer, pra criar o meu filho. Mas se ele já impusesse uma barreira de, então, eu não quero almoçar com o seu filho, então tá, então você almoça sozinho, porque nos fins de semana em que ele está comigo... E fica sozinho pro resto da vida. É, ele tá comigo, aí eu vou ficar com ele. A minha prioridade... É o seu filho. É o meu filho. Lindo. E como que é a sua relação hoje com o pai do Liam? Vocês são amigos? A gente é, é boa. Às vezes a gente dá umas brigadas. Normal, né? Mas é boa, é boa. Eu conheço a mulher dele, eles vão lá em casa, eles pegam o Liam, eles sobem. E o Liam fica metade da semana? Não, ele fica com o pai um fim de semana sim, outro fim de semana não. E aí, às vezes, eu tenho que dar uma chorada. Aí eu falo assim, mãe, tudo bem se eu ficava com o meu pai esse fim de semana também? Eu falo, ah, tudo bem. Ah, esse era o meu. É, esse era o meu. Eu dou uma choradinha e tal. Mas ele é um cara muito bem resolvido. Um dia o Liam, eu falei, ô Liam, por que você faz essas reclamações de mim? Porque eu não imagino que você faça essa reclamação do seu pai. Aí ele virou e falou assim, porque eu convivo com você todos os dias. E o meu pai eu vejo aos fins de semana. Então é claro que eu vou pegar mais do seu pai. Eu falei, não, tá bom, tá bom. Nossa, foi uma resposta maravilhosa. Super. Sim, você tá na minha rotina diária. Ele é maduro. É, você que cria, né? É. A crítica vai pra cima de quem? Não, mas ele veio pronto, Tati. Ah, não, eu que crio. Sim, sim, sim. Mas é porque eu achava que você tava falando uma outra coisa. Não, da inteligência dele. Ele é super educado. E aí as pessoas falam, nossa, parabéns pela criação. Eu falei, então, no caso não fui eu. Ele já veio assim. Ele veio, ele tem uma... Ele veio pronto. Uma alma elevada, alma véia. É, minha mãe chama ele de velhinho. Olha o nosso velhinho, olha o nosso velhinho. Desde pequenininho, muito educado. Desde pequeno. Gente, que maravilha. Não, até os dois anos ele era um... Um terrorzinho. Um terror. Não ia com ninguém, não falava com ninguém, só chorava. Eu falava, meu Deus do céu, uma pequenininha. Que condição pra ter filho mimado. Então, aos dois anos ele virou uma chave. Minha mãe disse que ele trocou de anjo. Ele trocou de anjo e virou outra figura. Você que é anjo da minha filha, vamos trocar aí. Já na hora de ver o outro anjo. Vamos trocar esse anjo. Acabou o turno. Não, acabou o turno desse anjo. É, ao longo da sua carreira, teve algum assédio mais pesadinho que você viveu? Você viveu alguma coisa que te marcou? Não precisa dar nomes. Não, pesado não. Tem, tinha sempre... Ah, teve uma. Teve uma pesada, sim. Eu tava no Palácio do Planalto, grávida dele, uma barriga enorme. Minha barriga chegava três dias antes de mim. E aí, um ministro falou pro presidente, falou assim, olha ali o que é a verdadeira invasão do capital externo. Gente. Porque o pai do Lee é americano. Gente. Só que eu era muito jovem, eu só fiquei humilhada. Eu não reagi, eu não disse nada. Que coisa horrível, machista. Mas eu me senti muito, muito mal. Essa foi a mais... Cinco anos depois veio uma crônica no jornal, este homem hoje em dia está preso. Então você tome muito cuidado. Não, mas você não fez nada, não falou nada. Não, eu fiquei sem reação. Hoje, quando tem, você está muito... Nossa, como você está mais bonita e tal. Ou quando tem alguma coisa machista, você fala assim, o senador, o deputado, o ministro, vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? Já deu pra isso. Agora eu não passo mais. Depois que eu entendi que tudo bem dar um fora nessas pessoas, aí eu dou. Impõe até mais respeito, né? Aí eu dou. Eu não fico mais calada, mas naquela época eu era muito novinha. Muito novinha e que comentário horroroso. E na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente, um monte de homem olhando. Foi bem ruim. Você é festeira? Não. Você é caseira? Eu, quando vou numa festa, eu vou como se não houvesse amanhã. Mas é porque eu vou pouco a festas. Ah, entendi. Aí você fala, é hoje. É hoje que eu vou me dar. É hoje que uma da manhã eu largo todo mundo e vou embora. Eu danço e tal. Eu danço e tal. No dia seguinte. Não, dia seguinte não. Os dias seguintes eu tô como se não... Você tem medo de vazar alguma coisa? Porque jornalista e tal. Você tem uma coisa assim de... Ninguém faz muita foto, sei lá. Na pista. Não postem essas fotos. Eu sou desligadona, né? Mas aí, como sempre tenho amigas... Mas os amigos têm noção. Então, eles ficam ligados. Oh, não, por favor e tal. Não faz foto. Mas nunca rolou isso, não. É... Você é cansada, tipo, um cara... Sou cansada. É porque eu sou muito cansada. Um cara começa a namorar você e ele tem que entender que você tá cansada? Tipo assim, cara, sexta eu não vou estar no pique de fazer sete coisas. Ir no bar, ir no cinema, encontrar... Além de tudo, você tem um filho. Você quer voltar pra casa. Você quer ficar sossegada vendo uma série. Você já dá uma avisada? Eu sou uma pessoa que trabalha muito. Acho que com exceção do meu primeiro marido, que era mais animado... Você já pega uns cansados também. Eu já pego uns cansados. Eu amo. Eu amo. Meu namorado, ele também é meio cansado. Ele fala... Amor, vamos ficar quietinho hoje. Eu falo... Isso pra mim... É uma série. É a coisa má baixaria. É tão sexy. Ficar quietinho. Vai uma série dormir. Que... 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 Que delícia. Eu sou quietinha também. Nossa, muito. Agora, meia pergunta, pra fazer a brincadeira com a meia... Nove perguntas e meia. Você... É... Tem que completar uma frase, tá? Tá. Perdão por isso. Eu deixei de gostar de um cara na hora que ele... Você tem alguma coisa que é assim que o cara falou um negócio que você falou... Nossa, amigo. Não, acho que se tratar mal. Qualquer pessoa... É... Eu já pego... Eu já pego um bode. Eu não gosto... Não gosto de quem trata mal os outros. Não gosto, não gosto. Mas assim, tem outras, né? Tipo... Chamar de amor no... Primeiro encontro. Primeiro encontro. É, bizarro isso. Ixi, você não ia gostar de mim. Eu chamo de amor no segundo encontro já, porque... Como eu não tenho memória, eu tenho medo de trocar. Quando eu tô saindo com três ao mesmo tempo... Eu chamo todos de amor. Porque se eu trocar o nome, é pior. Eu prefiro ser brega do que cafajeste, entendeu? Entendi. Mas o seu amor é estratégia. É o meu amor. É, não é que... É. É, pode ser que seja estratégia. É, tá certo. Talvez eu não tenha compreendido, mas isso também não dá. Também não dá. Amor logo... Você é dificinha de namorar, hein, Natu? Você deve... O cara deve... Se ele vem com romance, você acha que é... Que é preguiça. Deve ser difícil de conquistar, hein? O pai do Leon, o que ele tinha que te conquistou? Ele tentava me entender. Ele falava inglês, eu não falava. Eu só falava português e tava aprendendo inglês. E aí, eu tentava falar, eu tentava falar, ele falava, fala em português. Aí eu falava, vernáculo. Aí ele, vernáculo? Mas você já falava logo um vernáculo? Eu não sei porque a gente tava tendo uma conversa cabeça profunda. E eu não sei porque teve vernáculo. E eu contei isso pra você da outra vez, que quando eu fui pra casa dele pela primeira vez, a gente foi cozinhar e eu precisava do alho. E eu não sabia falar alho. A gente foi fazendo macarrão. Aí eu não sabia falar alho, 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 alho. Aí eu falei, o primo da cebola, em inglês. The cousin of the onion. Aí ele falou, garlic? Aí eu falei, é isso! Aí da outra vez, ia pra escola. Aí tava com a roupa amassada e eu falava, então, eu preciso daquilo. Aí ele, daquilo? E não, não, for clothes, for clothes. Aí ele... Aí eu falei, sabe a tabela periódica? You know the periodic table? Você sabia falar o mais difícil? Aí ele, iron. Aí eu falei, é isso. Aí ele foi, pegou o ferro. Então a gente se comunicava assim. E ele era muito bem-humorado. Eu gosto de homens engraçados. Eu gosto de homens bem-humorados. Porque eu gosto muito de rir. Então ele me pegou tentando me escutar. É engraçado como a gente repete algumas coisas. Seu pai era assim, né? De fazer todo mundo rir. Mas o meu pai era... Meu pai era charmoso. Ele chegava num lugar e ficava todo mundo olhando pra ele. As mulheres achavam ele o máximo e tal. Ele usava umas roupas diferentonas. Na época em que ele era mais riponga e tal. Usava umas roupas... Uma vez a minha mãe fez uma roupa com estopa de saco. E ele ficou lindo e tal. Então ele era um cara envolvente. Chamava muita atenção. Chamava atenção e ele era muito charmoso. Então... Mas o que me pega... Eu tenho uma queda por bom humor. Por inteligência e bom humor. Sim, sim. O humor pra mim também é a coisa que mais... Que mais te pega. Mais me pega. Agora a gente vai para o quadro Periguete. É um quadro... Depois da gente falar que somos mulheres livres e sexualizadas. A gente mostra que também tem cultura. E a gente dá uma dica cultural. A minha dica é o... Você já viu o Trângulo da Tristeza? Que vai... O Trângulo da Tristeza é um filme que... É... Acho que ele ganhou a palma de Orincani. É um filme de um diretor sueco que chama Ruben... Não vou saber falar esse nó. Esse sobrenome. Sobrenome sueco aqui. Osterland. É. Eu falaria Ruben Osterland. Osterland. Ruben Osterland. Um diretor sueco. E é um filme que debocha dos ricos. É uma... Eles estão... Eles estão fazendo um cruzeiro. Aí tem uns milionários no cruzeiro. E de repente dá um... Não vou contar o filme. Mas dá um problema ali. Então assim... É todo uma... Você viu White Lotus? A série? Ah, eu tava... Eu tava pensando em White Lotus. Podemos falar de White Lotus. É um filme super a vibe White Lotus. Assim... Dessa coisa... Que você percebe que o roteirista... Tá expondo os ricos ali... Pra gente poder rir da cara deles, né? No caso do White Lotus... Me parece que o roteirista tá se divertindo mais do que a gente. Não te dá essa impressão? É. E ele tá. Ele é demais, gente. Ele... Ele fez... Que é o diretor. Que é o roteirista. Que é tudo. O produtor. Mike White. Ele fez... A Escola do Rock. Ele era o melhor amigo do Jack Black. Jura? Eu amo esse filme. Eu também amo esse filme. Meu filho também adora esse filme. É. E ele é um cara que assim... Ninguém chamava ele como ator. Ele era tipo... O Jack Black estourou. E ele ninguém chamava. Ele foi... Virou roteirista. E ele tinha uma missão... Quando eu tiver a minha série... Eu vou chamar os artistas renegados. Então, ele chamou a Jennifer. Você jura? Que tinha sumido. Ninguém mais chamava ela. No fim, chamou. Baita atriz. Ela explodiu. Explodiu. Então, ele faz... Claro, ele bota ali uns atores também que estão... Mas você vê... É uma galera meio que apareceu no Sopranos e nunca mais ninguém tinha visto. É. Não tinha me dado nisso. Eu chamo a uma galera muito boa, mas que Hollywood tinha meio escondido, sabe? Não, então essa é a minha dica. Então, a gente já deu as duas dicas. As duas dicas. E você já pode ir trabalhar. Porque eu roubei você do noticiário. Amor, muito obrigada. Você é maravilhosa. Fui bem, então deu tudo certo. Você foi bem. Eu tenho oito coisas que eu anotei aqui que eu fui mal, que eu vou editar. Você foi maravilhosa. Arrasou. Amo você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.